anterior aqui, ô Rosário. Rosário, é o seguinte, Carapina Grande, Central Carapina, Jardim Carapina, são áreas de risco, mas tem um específico, por exemplo, que em Central Carapina eles não mexem com você, mas é área de risco. Nova Carapina já é risco mesmo, cara. Lá eles mexem com você, então, mas assim... Para, 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 não corre não. Vai, 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 deixa o... Já vai abandonar a jacaraí, cadê? Já vai abandonar a jacaraí. Vai, 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 fecha o bico, fecha o bico, fecha o bico. Olha, pude só esse eu, vai, eu também vou querer, vai vender. Tem que tirar os adesivos desse carro, viado. Não, 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 não. Caralho, não, 42, dá tempo de nós em... Isso, em Cariacica, viado. Você acha? Tá, dá tempo de nós em Cariacica, dá um rolê. Fecha os dedos de trás, viado. É, você que fez aqui, não, não. Não, não tem não, aqui tem opção não. Cara, é da igreja. Não, mas esse adesivo aqui queima, né? Não, não queima não, velho, vai dar. Você acha que dá para encaracica? Dá, dá. Nova aí, ó, 9h43, 9h43. Dá tempo, não dá não? Dá. Então... Tá com muita gasolina não ainda? Deixa eu ver. Tá assim, né? Tá neto, rapaz. Vamos arroletar muito. Qual o celular que é isso? É um LG. Ótimo mesmo, peraí. A área fica mesmo? É. É um LG. Divide as moedas lá no 2 Porque você pegou dinheiro É isso mesmo